Música Está de volta mais um Login Penseguia. Esta semana falamos-lhe sobre o LGG Flex, que já está em Portugal, contamos-lhe os pormenores sobre a venda da Motorola e trazemos-lhe novidades nos gadgets de desporto. Nas análises desta semana carregamos prego a fundo no WRC4 e experimentámos tudo no Toshiba Ancora WT8. No final do programa ainda lhe mostramos como descarregar vídeos do YouTube. Acaba de chegar a Portugal o novo smartphone da LG, o G Flex. Este terminal tem uma característica que o destaca dos outros já disponíveis. É o primeiro smartphone de ecrã curvo a chegar ao mercado português. Com o ecrã P-OLED de 6 polegadas, o G Flex tem um processador quad-core de alta velocidade a 2,26 GHz, 32 GB de armazenamento interno e ainda pode ser usado com cartões microSD. A máquina fotográfica deste G Flex tem 13 MP e a versão do sistema operativo é Android Jelly Bean 4.2.2. Em relação à conectividade, vamos poder contar com ligação 4G, Bluetooth 4.0, Wi-Fi e NFC. A traseira do novo smartphone de curvo LG tem ainda uma película especial capaz de fazer desaparecer arranhões e outros riscos acidentais. O preço de 899 euros é que pode não ser amigo de muitas bolsas, mas acaba por ser o reflexo da presença de uma tecnologia pioneira que torna o ecrã curvo. Para já, a Vodafone será a única operadora a vender o G Flex em Portugal. A Google vendeu a Motorola a fabricante chinesa Lenovo num negócio que envolveu cerca de 2,1 mil milhões de euros. A divisão de terminais da Motorola tinha sido adquirida pela Google em 2011 por cerca de 9 mil milhões de euros, mas os resultados não foram os esperados e a Motorola acabou por ser um negócio ruinoso para a Google, com prejuízos que ultrapassaram no último trimestre de 2013 os 180 milhões de euros. Com esta aquisição, a Lenovo passa a deter a totalidade da marca Motorola, bem como todo o portfólio dos seus smartphones. A empresa chinesa fica ainda com os direitos sobre as mais de 2 mil patentes da Motorola. Os primeiros smartphones com a nova marca devem chegar ao mercado mundial depois do verão de 2014. A Garmin lançou uma atualização para os seus equipamentos de outdoor que inclui uma função que permite controlar as câmaras de ação VIRB até 10 metros de distância. Isto permite que os desportistas possam controlar a sua câmara de ação através de um relógio Garmin que tenha a tecnologia de conectividade Ant Plus. A VIRB está disponível em dois modelos que conseguem filmar a 1080p, um dos principais formatos de alta definição disponíveis no mercado. Estas câmaras podem gravar vídeo até 120 frames por segundo e têm um ecrã de 1,4 polegadas. A Garmin tem ainda um software próprio de edição de vídeo, o VIRB Edit, disponível para download gratuito do site da marca. Os preços dos modelos VIRB e VIRB Elite são de 299 e 399 euros, respectivamente. Ainda nas notícias de gadgets relacionados com os desportos, temos uma novidade para quem usa as soluções da TomTom. A marca anunciou a disponibilidade da app gratuita MySports, que utiliza a tecnologia Bluetooth Smart para ligar o iPhone aos lojos com o GPS TomTom Runner e Multisport. Nesta aplicação, o upload do histórico de atividades e de treino é feito de forma automática para as plataformas TomTom MySports, RunKeeper e MapMyFitness, que nos mostram os resultados diários das sessões de treino que fazemos. Para já, a aplicação MySports está apenas disponível para iOS 7, mas a TomTom garante que em breve vai lançar uma versão para Android. A Toshiba apresentou na última semana de janeiro os resultados do Observatório Toshiba Relativos a Portugal, um conjunto de dados que mostra de que forma é que os consumidores portugueses estão a adotar as novas tecnologias. Jorge Borges, diretor de marketing da Toshiba, confirmou que as vendas de portáteis diminuíram. Isto aconteceu porque os netbooks perderam uma grande cota de mercado para os tablets e para os computadores híbridos que se tornaram os novos campeões de vendas. Os tablets conseguiram mesmo um crescimento estrondoso em relação a 2012, com o aumento das vendas a subir 134%. Apesar do decréscimo na venda dos portáteis, a Toshiba conseguiu segurar a sua cota de mercado nos 22% e espera, para 2014, crescer 5 pontos percentuais acima da média de mercado. Jorge Borges garantiu ainda que a aposta da Toshiba para 2014 será nos modelos híbridos 2 em 1 com o Windows 8. A UIA está a comercializar um novo modelo de consola de jogos Android com o mesmo nome. Está equipada com 16 GB de espaço de armazenamento interno, um processador quad-core Tegra 3 da NVIDIA, 1 GB de RAM, uma entrada USB 2.0 e outra micro-USB, saída HDMI, Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. Este modelo da UIA está a ser comercializado no site oficial da empresa, em conjunto com um comando de jogos redesenhado por um preço de 129 dólares, cerca de 95 euros. O CEO da Zynga, Don Matric, anunciou esta semana que a empresa vai adquirir a Natural Motion, a editora de jogos britânica responsável pelo desenvolvimento dos títulos CSR Racing e Clancy Ninja. O negócio está avaliado em 527 milhões de dólares. Contudo, o mesmo executivo revelou que a Zynga vai despedir este ano 314 funcionários como parte de um plano de redução de custos. Recorde-se que em junho de 2013 a empresa já havia despedido 520 trabalhadores. Produzir um simulador desportivo anualmente tem os seus inconvenientes, como tornar-se muito repetitivo, sem brilho e sem alma. A opção dos produtores deste género de jogos devia passar pelo lançamento anual de uma grande atualização pela via digital, mas a necessidade de gerar dinheiro para continuar é mais forte e um jogo físico garante mais valias inatingíveis a um jogo digital. WRC4 é o jogo oficial do Campeonato Mundial de Rallies e carrega em cima de si todo o prestígio de um dos mais importantes desportos automóveis a nível mundial. Por isso mesmo, os seus responsáveis deviam tomar decisões mais sensatas nos seus lançamentos. Infelizmente, tal não acontece e o jogo vale por alguns pormenores positivos que encerra dentro de si. A começar pelos 78 percursos que percorrem dezenas de países, que com os seus climas diferentes dão um toque muito especial no esforço de cada um dos pilotos da competição. Todos os percursos foram reproduzidos fielmente, respeitando cada curva e reta da competição real, e todos os pilotos marcam presença com os respectivos carros. Cada uma das provas está dividida numa série de percursos intervalados com descanso e paragem na oficina, onde cada um pode consertar e afinar os seus carros. O problema destas paragens é serem pouco interativas e o realismo ser praticamente nulo. Outro problema que o jogo apresenta é no modo online. Os criadores continuam a insistir no modo online sem nexo, com muitos problemas de ligação aos servidores e estranhamente vazio de competidores. O WRC 4 podia e devia ser um excelente jogo de realismo, mas a produtora teme-me em não ver os erros sucessivos que ano após ano continuam no seu interior. Todos desejamos que no próximo ano haja alguém com coragem de lançar um WRC como uma das melhores competições automóveis merece ter no seu currículo. O novo tablet Ancore WT8 foi um dos melhores e mais interessantes tablets que testámos nos últimos tempos. Este é o primeiro tablet de 8 polegadas da Toshiba que estreia uma versão completa do mais recente sistema operativo da Microsoft, o Windows 8.1. O Ancore estreia igualmente o mais recente membro da família Atom da Intel, o Bay Trail de 4 núcleos a 1,8 GHz de velocidade. Este, em conjunto com 2 GB de memória RAM, revelou um funcionamento perfeitamente fluido, dando quase a impressão de estarmos a usar um CPU Intel Core i3. O ecrã de 8 polegadas com resolução de 1280 x 720 pixels permite que o Ancore WT8 tenha o tamanho ideal para se transportar para todo o lado, podendo mesmo ser utilizado só com uma mão. Isto porque a superfície traseira foi construída com uma textura anti-deslize. Este tablet está ainda equipado com umas colunas estéreo capazes de reproduzir um som competente. Tem ainda uma câmera traseira de 8 megapixels e uma frontal de 2 megapixels, além de uma entrada para cartões microSD, algo fundamental já que os 32 GB de espaço de armazenamento são insuficientes perante uma utilização mais intensiva. A verdade é que o sistema operativo é capaz de consumir metade desse espaço sozinho. No entanto, está disponível uma versão de 64 GB, que também pode ser expandida. O Bluetooth 4.0 é imprescindível caso pretenda ligar um teclado sem fios, de modo a evitar o teclado virtual, que infelizmente ocupa metade do ecrã sempre que o equipamento está colocado na horizontal. No fundo, trata-se de um conceito brilhante e que funciona muito bem, tendo apenas um ou outro problema que pode ser resolvido rapidamente, mas que oferece um desempenho, como nunca vimos no equipamento, com processador Intel Atom. Além disso, oferece ainda a portabilidade que os tablets Windows precisavam. Até o preço é perfeito. No espaço dedicado a apps desta edição semanal do Login, trazemos-lhe uma aplicação que surge em 2014, com uma interface renovada e um novo nome. A GetGlue, que costumávamos usar para partilhar com os amigos as séries ou os filmes que víamos, chama-se agora TV Tag. A app mudou por completo a interface e, em vez do azul, que dominava o design anterior, passa a vestir-se de vermelho. As novidades não se ficam pela mudança de cor, uma vez que toda a app foi reformulada para condizer da melhor forma com o grafismo flat e simples do iOS 7. Na página principal, passamos a ter pequenas janelas que mostram as séries e os filmes mais populares de momento e em cima temos um botão que nos permite fazer check-in no que estamos a ver. Isto serve para partilharmos com os outros utilizadores a série ou o filme a que estamos a assistir. Cada filme ou série é ainda acompanhado por um gráfico que mostra as críticas que os utilizadores fazem do mesmo e continua a ser possível ganhar troféus colecionáveis que nos são dados por fazer check-in em determinados programas. Infelizmente, o guia de TV incluído só funciona para os Estados Unidos, o que faz com que a TV Tag tenha uma utilização algo limitada em Portugal. Contudo, este continua a ser um ótimo recurso para os fãs de séries e de cinema que mantêm igualmente a possibilidade de partilha através do Facebook. Na dica desta semana, revelamos-lhe um dos melhores e mais simples programas para descarregar vídeos do YouTube. Comece por visitar o site www.youtubedownloaderhd.com e descarregue o programa. Para descarregar um vídeo do YouTube, só tem de abrir o programa, copiar o link do vídeo e colá-lo. Selecione a qualidade com que quer descarregar o vídeo e carregue em download. Tenha em conta que a qualidade do vídeo está limitada àquelas que o vídeo original disponibiliza. Chegamos ao fim deste episódio do Login PC Guia. Para a semana haverá mais. Até lá, saiba tudo sobre as novas tecnologias em www.pcguia.pt Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti